Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona, desses animais, oh, dona, dos seus enterrais. Oh, dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Tentei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Oh, dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar. Não há vento ou tempestade que te peçam de... Não há vento ou tempestade que te peçam de... Não há vento ou tempestade que te peçam de... Não há vento ou tempestade que te peçam de... Não há vento ou tempestade que te peçam de... A CIDADE NO BRASIL 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 Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber É preciso saber viver É preciso saber É preciso saber Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 E aí